Vou pegar a camão que é melhor porque eu peguei a porção correta para dividir para duas panelas. Bem solta, tudo solto, olha. É macarrão diferente, não é igual uma carro que a gente compra para fazer lá no final de semana com frango, esse negócio não. A compra é que soma. Então, tem essa porção. Vou colocar aqui. Tem essa outra porção. Achei o fogo para não queimar, quero um pouco de azeite. Achei o fogo para não queimar, vou colocar aqui e vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Você pode começar a ficar mais resistente. A mão também. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Aqui. Eu acho que essa aqui não vai dar, ó. Você tá na hora? Quer pegar a marcação? Vou passar a cenoura agora. Pimentão primeiro, pão amarelo também, e isso aqui, ó. Cebola. Tem o camarão. A carne. Olha como vai ficar no jéssico aqui, ó. Que da hora. Noído. Fica bonita. Agora, isso vai ficar interessante. Se tiver certo, esse jogo pode virar de um jeito inacreditável. Vou dar isso para o panela aqui, porque está os frutos da expressão aqui da sogra. E azeite lá, para esquentar, deixar esquentar lá. Já vai seguir. Milhão, pô. Vou virar esse aqui devagarinho, hein? Vou virar esse aqui devagarinho, hein? Vou virar esse aqui devagarinho, já. O macarrão no rexsuba tem que ser frito primeiro, sempre antes de começar. Tudo praticamente é grelhado, né, no rexsuba, ó. Tem primeira forma que essa panela é azar. Vamos jogar tudo aí, ó. Vamos pegar tudo junto. Já que sobra na panela é de pressão, esse aí é o novo. Vai mexendo para não grudar. O cegedo. Aqui está refogando tudo. Aí. Vou botar um pouco fogo aqui. Vamos fazer. Agora aqui não é complicado de mexer, né, cara? Não está dando certo. Olha isso. Tá vendo? Coisa linda. Aí, você vai fazer o quê? O que vai dar? O que vai dar? O que vai dar? Os molhos. Vai dar. O que vai dar? Para Jerusalém, a loja está aqui dentro. Você vai assinar. O que vai dar? O que vai dar? Se ele rasgar. Você vai ficar de montos para ver os R$623. E vai ficar com o valor do irmão Sábio Coré. Que é o resultado do desafio. Da sua amada Mariângela. Vai levar a parede. E até aqui. É isso. Ótimo. Agora, para jogar o molho. Olha, para fazer o molho. Maravilhoso. Vamos vir aqui e mexe. Olha só. Tá bonito, não dá, Lili? Não dá para agelir isso. Lá para a Jô. Para fazer. Olha a sopa. Como é que na panela de pressão novo. Ó. Olha isso. Bem temperado. Conteúdo. Tanto macarrão como verdura. Tem os dois. Os dois. Agora, para ficar legal. A gente vem agora para o último. A gente coloca. Brócolis. Mais brócolis. Que é vida. Maravilhoso. Brócolis é vida, né? Vai dar aquela leve mexida no grau. E se misturar. E aí eu vou mostrar o toque do pai. É o charme. Mamma mia. Tomate, cereja. Isso é novo, hein, gente. É só nós que tem. Mas só nós faz. Olha lá. Dá aquela leve mexida também. Nossa. Agora eu deixo aqui um pouco. Tem fogo baixo. Com a tampa para ele pegar o sabor. De todo o tempero. Só pentei o leio assim.